Uou, uou, tá tudo escuro, eu tô no escuro e sejam bem vindos a realidade virtual no jogo Morrigan Olha só que incrível velho, o desenvolvedor me deu uma aqui pra eu poder gravar esse vídeo aqui E eu tava louco pra jogar esse jogo na verdade, então eu fiquei muito feliz É, utilize o bagulho esquerdo pra mover, isso eu já sei, isso eu já tô bem ligado na real Que que é isso daqui aqui na frente? É uma pessoa chorando Há muito tempo atrás, o rei, é o porcario, ele foi coisado de todos os lados pelos inimigos Todas as esperanças foram perdidas, olha só a historinha doido, tá acontecendo uma historinha aqui na frente, que que é isso? Eu aprendi a abrir o menu Foi nesse momento, o Morrigan, meu Deus do céu, o que que é o Morrigan velho? Que que é isso aqui doido, que que é essa mina aí? Veio a ele e ofereceu, a sua linha vai sobreviver e o seu reino vai prosperar Ah, esqueci o que que é o Ler Em 20 anos, na terceira lua cheia, a filha mais velha da sua linha vai vir morar comigo no meu palácio Olha só, o inglês tá indo legal, né? O rei, eu não sei o que que é Hesley, aceitou e garantiu a sobrevivência dele Vocês tão vendo esses dois bagulho vermelho? É a minha mão A terceira lua cheia, a The Third, eu acho que não é a terceira, né? Mas tudo bem A filha se tornou a rainha Eu sou o rei ou eu sou a filha? Opa! Eita, eu sou, eu soltei o meu... aqui Minha rainha, eu venho trazendo boas notícias, fale comigo, fale o que que você quer falar Bom dia, senhor, eu tenho uma tarefa para você Eita, pega! Ô capeta, cuidado com o capeta, rainha Eita, nossa Nossa, ela sai enga... Sai, bicho! Aí, aí a tarefa ferrou, né? Aí a tarefa ferrou demais Ó, ó, peraí, não, sai, sai, não! Não chega perto de mim, não, não chega Eu morri Rainha! Não! Ela foi colocada numa dungeon, é isso? É, eu acho que era normal, já era de se esperar para eu morrer no caso Estamos aqui nessa casa! O que que é isso? O que que é isso aqui? Ah, é a minha casa Olha só, essas aqui são as armas que eu não tenho Mas que, pelo jeito, eu vou poder liberar O que mais que a gente tem aqui? Olha só, tem essa... The Weapon Master, quer ver você Vá para o quarto atrás de mim Beleza! Não faço a mínima ideia de quem é essa mina ali, velho Deixa eu falar com o Weapon Master, então? Com o mestre das armas Ah, é a mestre das armas Ela é uma elfa! É... Ah, você está aqui! Bom, pega aquela espada do negócio E vamos ver o que que você pode fazer Eu estou muito bom para tradução, viu? Ó, a espada que está no negócio, como ela diz, né? Onde é que eu tenho que bater? Ah... Tum! Tum! Scrap! Pum! Shap! Pum! E aí, o que que eu tenho... O que que eu... Isso vai dar por agora Tá, tente bloquear Espera aí Ia! Oh! Ei! Bloqueado! Vem de novo! Vem! Oh! Ah! Isso é muito ruim Agora, defesa Master Ia! Nossa, eu bati nela, desculpa! Muito bem! Agora, meu Deus, eu tenho que acertar 5 hits Eu bati nela Drum! Tum! Defendi! Bati! Bati! Defendi! Bati! Bati! De novo! Muito fácil Você é muito espadachim Vamos embora! Abre a porta Abre 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 a por Abre Abre Você pode abrir a porta para mim, por favor? Você... Você abre a porta Ali para mim? Tá Meio Difícil Por favor Eu vou embora, meu amor! Adeus! Eu não consigo dar o beijo nela O jogo não me permite beijar a minha namorada Ela não é minha namorada Mas enfim Drop o item! Ah! Eu tenho que soltar a espada aqui Dropado! E aí? Agora eu... Ah! Agora abriu a porta Eu tinha que dropar em cima da mesa A elf... Essa aqui eu posso... Eu posso dar um beijo? Essa aqui é a minha esposa? Não! Não é minha esposa Ninguém aqui é minha esposa É... A rainha vai ser a minha esposa A hora que eu salvar ela Se pá Eu só quero casar a gente Dificuldade Tá na mais fácil E se eu botar na mais difícil? Eu quero... Eu quero um desafio Tá ligado? Não, vamos na... Nessa aqui Essa daqui parece ser difícil Vai ser essa mesmo aqui O começo Vamos lá! Estou aqui! O cavaleiro travado Porque o meu PC não tá aguentando Ei! Mas esse jogo tá lindo demais Pelo amor de Deus Olha só essa mulher Que coisa... Incrível É... Vamos entrar aqui? Cadê minha espada? Eu não devia vir com uma espada Não seria mais útil Até como eu pegar isso aqui Nossa, eu já amei esse jogo Deixa eu trocar a tocha de mão Não tem mais nada, né? Tá, vamos embora Pera aí O que que tem aqui? Tô escutando barulho ali, hein? Deixa eu ver o que que tem aqui primeiro Moeda! Eu não consigo guardar a arma, né? Eu guardei a arma E ela fica iluminando? Gente, eu apaguei a arma E não sei mais acender ela agora Eu queria uma arma de verdade, na verdade Deixa eu pegar isso daqui, ó Eu não consigo passar por aqui, né? Consigo Lógico que eu consigo E aí? Ela tá lá Eu tô com um pouco de medo disso, na real Oi, tia! Tudo bom? Ela tá... Você tem um... Eita Peguei até uma foice na mão Tem como eu quebrar isso? Tem Porque... Fez buraco nesse barulho Eu tô escutando barulho aqui Deixa eu abrir aqui, ó Tem como eu botar fogo aqui? Tem Definitivamente tem E era o que eu tinha que fazer Nossa, velho Esse cara é muito inteligente Vocês não... Tem uma caveira ali dentro E eu tô com medo disso Caveira! Alô! Eu acho que tá de boa Acho que a caveira não vai me atacar O que que tem aqui dentro? Uh! Tesouros? Nossa! Sem conto! O que que a gente tem aqui dentro, velho? Ah, é isso aqui que tava fazendo barulho Aqui, ó Passei Sem problema nenhum Eu tô com medo de que eu vou ter que enfrentar os caras Utilizando tocha Isso aqui era pra tá saindo água, né? Ah! O jogo tá me ensinando a pegar a tocha Pra iluminar o caminho Então, jogo Como é que eu te digo isso? Pera aí Pera aí Aqui, ó Vamos iluminando o caminho Deixa eu dar uma olhada pra cá Alô! Tem ninguém Essa porta aqui Tem uma espada ali que eu tô vendo Só que ela tá trancada Eu não consigo passar por... Ah, aqui é onde eu tinha vindo? É onde eu tinha vindo, doido Dei a volta Tá, aqui tem um espacinho que eu já tô vendo Deixa eu ver o que tem aqui É a outra saída da porta Aqui, a gente tem uma descida Provavelmente é aqui Porque ali tá preso também Eu não sei se eu vou conseguir quebrar isso É... É... Não Vamos pro outro... Único lugar que dá pra ir É... Descer no calabouço Tem... Ah, meu Deus do céu Tá, pelo menos não tem nenhum problema Aqui é onde tava a mina Ah! Eu não tô nem um pouco feliz de estar aqui agora, na real Vamos pegar essa chave Vamos botar ela... Ela... Eu consigo... Eu soltei a chave no chave Vamos jogar isso aqui fora Pronto Isso daqui agora a gente pega Coloca... Eu não consigo colocar na minha mochila Deixa eu colocar assim então Que é mais fácil Vamos embora Vamos pegar aquela espada E começar a magia da magia Deixa eu pegar isso daqui, ó E aí a gente abre a porta Agora... Yeah! Massa! Deixa eu segurar isso aqui com a mão esquerda A gente pega essa espada aqui agora Yeah! Massa! Vamos embora! Começar a loucura! Quebra tudo! Aê! Massa! Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Vou botar fogo? Uh! Beleza! Eu perdi a minha tocha Infelizmente Que que é isso aqui? Tem como eu pegar isso daqui? Ou não? Não, é só pra cuidar Eu não quero retornar pra cidade ainda Vamos atravessar a porta E começar agora realmente a batalha É agora que o negócio fica pica Vamos abrir aqui, ó Já tô vendo o cara ali pra me enfrentar Senhor! Me enfrente se você for um morto vivo Ele vai... Ele vai me enfrentar mesmo Calma, gente Calma, ó, ó, ó Defendi! Bate, 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 bate Continua batendo Bate muito forte nele Aê, agora pega a arma dele Vamos ver o que que tem mais pra cá Tem muito mais caveira Eu acho que aconteceu alguma coisa horrível aqui, velho Talvez eu esteja dentro de um estúmulo E aí eu tô falando das caveiras Peguei o tesouro Alguém vai viver? Não Tá todo mundo morto ainda Aqui tem dinheiro? Tem Uh! Eu quero muito ficar rico E comprar umas espadas muito pesadas, velho Porque... Essa aqui é boa Não vou falar tão mal dela Mas... Eu prefiro... Ah! Calma aí! Nossa, eu não tava esperando por isso Pera aí, querido Deixa eu utilizar o do outro cara Pum! Aí, ó Agora enfiar assim, ó Xum! É, eu não tô conseguindo muito fazer o que eu quero Deixa eu dar um ataque duplo assim, ó Ia! Funcionou! Eu arranquei o braço dele Na verdade eu desmontei o coitado, né? Olha isso Olha a cabeça dele ali, ó Algum de vocês tem dinheiro? Tu tem dinheiro, irmão? Fernando Fernando Me diga O que aconteceu com você e a Samara? Eu saio por um momento E vocês já são caveiras, Fernando Cadê o dinheiro, Fernando? Eu não acredito Aquele cara vai levantar Aquele cara eu sei que ele vai levantar Aqui alguém vai levantar? Meu Deus Meu Deus Nossa É... Galera Pera aí Pera aí Ah! Rrrra! Xux! Fua! Vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui? Rrrra! Ai! Tomei na... Tomei na jabiraca Tomei na jabiraca Tomei uma porrada Não faço a mesma ideia Como é que tá a minha vida Pera aí, querido Não me bate ainda Ai, meu Deus Não me bate Não... Uh! Gostei da tua arma Pera aí Não Ai! Não Uuuuuh! Opa! Defendido Batido Defendido Batido de novo Pega o dinheiro Tem mais ainda Meu Deus do céu Eu vou morrer muito aqui agora Ai! Tomei uma porrada Deixa eu correr pra cá Morre! Morre! E morre! Ai! Não espeta a espada em mim Deixa eu pegar o dinheiro E tu? E tu? Tum! Ficou com medo, né? Vamos para o próximo quarto Uh! Tinha comida aqui Um arco Vamos guardar essa comida aqui, ó Que aí eu posso comer depois Agora vamos pegar um arco Uma aça Temos um arco Deixa eu trocar ele de mão Eu quero muito trocar ele de mão Por favor, jogo E vamos levar um livro comigo Não sai daí Se tu sair daí Eu vou te dar uma porrada Eu vou te dar uma porrada Eu tô falando sério Ó Seu porcaria Nossa, tem que me levar a caveira Que isso? Que loucura, velho Olha que negócio incrível Olha essa caveira Tá Vamos descendo aqui então Tá Tá Tem dois lados E ali tá fechado É... Vamos por aqui, né? Vamos na direita primeiro Aqui abre Aqui abre O que a gente tem aqui? Aqui Tem uma chave aqui, doido Nossa, aqui é de certeza Que eu vou ter que lutar contra alguém Tem nada nesse quarto Além de túmulo Você vai levantar? Alguém vai levantar? Tem mais uma chave aqui Eu tô com muito medo, na real Deixa eu guardar essa chave aqui, ó Ah! Não! 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 Deixa eu botar aqui as... Aí, chave já Uma Duas Já abriu duas portas O que a gente tem pro lado de cá? Ai, meu pai Abre aqui Aqui Vai ter inimigo? Não, aqui não tem inimigo Aqui temos mais uma chave Que a gente guarda No meu inventário Ok Vamos abrir essa porta Essa... Aqui, ó Aqui é outro que eu vou ter que lutar Certeza Esse aqui tem uma chave na boca Esse dali Tem moeda na boca O que é bom Deixa eu pegar... Pegar a moeda na boca do bicho É meio... É meio sacanagem Tá ligado? Mas... Vem! Ele não veio Tá, tamo de boa É esse daí mesmo, então Vamos só botar aqui a chave Aí, ó Nossa, velho Eu tô amando esse jogo Que jogo bem feito Meu Deus do céu, mano Opa Aí eu me ferrei Agora eu me ferrei Morre Morre Deixa eu pegar essa espada aqui Só pra me ajudar Pera aí Não me ataca ainda Nossa, não tô enxergando nada Nossa, tem umas cabeças voadoras Morre Olha Olha Tum Vamos embora Até agora eu não utilizei o meu arco e flecha, né? Não gostei Não gostei muito disso Deixa eu pegar essa tocha O que tem aqui dentro? Assim que eu pegar o negócio Você vai me atacar, né? Vamos tentar pegar esse escudo dele Você não vai levantar, né? Eu posso passar de boa, né? Um segredo foi encontrado Abre o baú Tem dinheiro Nossa, pega o dinheiro Que isso Muito dinheiro, velho Acende aqui, ó Eu abri a porta Eu vou andar com o escudo na mão Desencargo de consciência É Sabia que é vingente Pá 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 Morreu Nossa, é muito fácil de detonar esses caras, né? O que a gente tem aqui? Eu não vou saber acender isso daqui agora Se eu pegar isso daqui, eu acento Ah Vamos retornar pra cidade Dessa vez Olha, eu tenho essa espada ali liberada O que mais eu tenho liberado aqui? Eu tenho as minhas espadas que eu peguei dos bichos, tá ligado? Tem como eu gastar o meu dinheiro com alguma coisa, senhora? Não, isso aqui é a seleção do negócio Não quero selecionar nada Podia ser uma loja aqui, né? Eu ia ficar bem Que isso? É uma arena Só deixa eu vir aqui falar com a minha esposa mais uma vezinha Amor Cheguei Pra que serve o meu dinheiro? Senhorita, posso comprar alguma coisa? Eu posso comprar alguma coisa? Não? Tenho pra cidade Eu quero muito ir pra cidade Eu tô numa cidade Olha aqui Meu Deus do céu Eu tô amando esse jogo Fala, senhor Quanto que custa essas poções aí? Temos aqui um bardo Vai lá, toca comigo Vai When a humble bard Grace the ride along Olha essa espada Cara, olha que incrível Tem uma cidade inteira pra eu comprar as coisas, velho Meu Deus Tem comida Tem as espadas Tem poção Bom, enfim Enfim Eu acho que esse daqui é onde é a minha casa Mas beleza Se você gostar desse vídeo Não esquece de deixar o like aí embaixo Diga nos comentários se vocês querem ver mais de The Morrigan Que eu tô amando esse jogo Simplesmente incrível Obrigado desenvolvedor por ter me dado uma aqui E é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo E tchau E tchau